Direto da redação, as principais notícias do estado do Paraná, começando por essa. Terça-feira começou com policiais de 12 estados, inclusive aqui do Paraná, cumprindo mandados de busca e apreensão na sexta fase da Operação Luz na Infância. O objetivo desta ação, combater a pornografia infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação também ocorreu em outros quatro países, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá. De acordo com a Polícia Civil, no Paraná, os mandados foram cumpridos em Colombo, Londrina, Francisco Beltrão, Santa Terezinha de Itaipu, Toledo e Centenário do Sul. Até o final da manhã, 32 suspeitos haviam sido presos em flagrante e 187 mil arquivos foram levados para análise. As penas para os crimes investigados variam de 1 a 8 anos de prisão. Quem armazena material de pornografia infantil tem pena de 1 a 4 anos. Para quem compartilha, a pena é de 3 a 6 anos. E a punição para quem produz o tipo de material é de 4 a 8 anos de prisão. Agora imagens ao vivo de Curitiba, Avenida Visconde de Nácar, região central da capital paranaense. Temos 30 graus, máxima de 33 prevista para hoje. Girando as imagens, Vitor Ferreira do Amaral. Cerca de 1 milhão e 100 mil alunos da rede estadual de ensino fizeram hoje a primeira edição do ano da Prova Paraná. A iniciativa do governo do estado tem o objetivo de detectar as dificuldades e aprofundar os conteúdos de acordo com as necessidades de cada escola. Olhos atentos e máxima concentração. Foi neste clima que os estudantes do quinto ano do ensino fundamental responderam 44 questões. Para os do sexto, foram 52. Do sétimo ao nono, 60. E 65 para alunos do ensino médio. Desta vez, além de matemática e português, a avaliação teve inglês e outros tipos de provas. A gente fez agora a prova em braile para os alunos cegos e também auditiva a prova para os alunos surdos. São aproximadamente 2 mil provas em braile e mais 1.500 provas audioprovas. O objetivo da Prova Paraná é medir o nível de conhecimento dos alunos e repassar as informações para os professores. Assim, é possível planejar as aulas com antecedência, reforçando conteúdos que não foram aprendidos. No ano passado, por exemplo, a maioria dos estudantes teve muita dificuldade em matemática. A gente está fazendo um nivelamento muito forte em matemática, um reforço de matemática. Então, isso ajuda muito. E, além disso, este ano vai entrar no currículo Educação Financeira, que aproxima a matemática da realidade das famílias e dos jovens. Então, com a educação financeira e a matemática juntas, a gente vai ter um aumento do aprendizado do aluno. Para que você possa perceber as dificuldades e encaminhar os estudantes com maior dificuldade em língua portuguesa e matemática, e agora até na língua inglesa, né? Que você possa estar avaliando e trabalhando em cima dessas dificuldades durante o ano para subir de nível, né? Ajuda e até mais que os professores também vejam o que eles precisam mais focar na gente. Porque a gente tem dificuldade. E é nessas horas que a gente consegue demonstrar a nossa dificuldade. Este ano devem acontecer mais duas provas como esta e com novidades. E as próximas, que vão ser em abril e em agosto, são todas as disciplinas. O objetivo dela é ajudar a professora e o professor a entender o que a turma aprendeu e não aprendeu. Então, se a gente quer ajudar todos os professores, a gente precisa de todas as disciplinas. Mesmo antes do carnaval, alguns supermercados de Curitiba se anteciparam. Estão vendendo ovos de Páscoa. A estratégia de algumas redes é utilizada para vender mais. A Páscoa é considerada a segunda melhor data para o varejo, perdendo apenas para o Natal. Por isso, os ovos de chocolate estão cada vez mais cedo nas prateleiras, surpreendendo o seu Pedro. Foi exatamente na hora que eu entrei no mercado que eu vi um ovo de Páscoa ali. Mas já começou essa... Mas surpreendeu. O setor é o primeiro a sentir a recuperação da economia. E para este ano, as vendas devem ter um aumento de 8% a 10% em comparação a 2019, de acordo com a expectativa da Associação Paranaense de Supermercados. A gente está trazendo uma série de novidades para isso, além de estar antecipando a exposição dos ovos para dar mais tempo das pessoas escolherem. E esses 10%, lembrar que a indústria já há alguns anos que ela mantém a mesma produção. Quanto à antecipação das vendas, já que muitos supermercados disponibilizaram mesmo antes do carnaval os ovos de Páscoa para a venda, o setor se convenceu de que essa antecipação oferece maior facilidade para o consumidor, mesmo não chamando tanta atenção assim da Raquel. E se a expectativa de vendas for concretizada pela Associação Paranaense de Supermercados, o ideal é não deixar as compras para a última hora. Como vai ficar apertado para as pessoas deixarem para a última hora? Os fornecedores estão entregando a mesma coisa todos os anos, né? Então sempre falta na linha de chegada, lá na frente, dar aquela correria. Então dá tempo para as pessoas escolherem os produtos, fazerem as suas opções e comprar mais cedo. Não dá para deixar para a última hora. Rápido intervalo, não sai daí, porque na sequência você vai ver aqui no Banho de Cidade. O Banho de Cidade começa a funcionar em Campo Largo, o Star Digital. Já já você vai entender como funciona. De volta e com imagens ao vivo de Curitiba. Vamos para a Avenida Paraná, na região do bairro Boa Vista, 31 graus, a máxima é de 33. Girando as imagens, voltando para o centro de Curitiba, a lameda Doutor Murici. O Star Digital já começou a funcionar em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O sistema traz facilidade para os motoristas, acaba agilizando também a fiscalização. Olha só, na tela. Com o celular na mão, a agente de trânsito foca na placa do carro. E segundos depois, o sistema aponta a regularidade ou não do estacionamento. Se for notificado, o motorista recebe o aviso na hora no celular. O panfleto, com a novidade, tem um QR Code, que ajuda o motorista a baixar o aplicativo Star Digital Campo Largo, que é de graça. Depois de cadastrar o CPF e a placa do carro, é preciso comprar os créditos pelo mesmo preço do talão. Dá para parar de 30 minutos a duas horas. E o tempo pode ser ampliado de onde o motorista estiver com apenas um clique. Você abaixando esse aplicativo, você já pode fazer a compra do seu crédito através do cartão de crédito. O débito não é permitido. E também nós vamos ter em torno de 13 pontos de vendas na cidade. A pessoa que não tem cartão de crédito, ele pode ir no próprio ponto de venda e comprar em dinheiro ou também em cartão lá no ponto de venda. Tendo com o seu crédito abastecido, você já pode usar o seu aplicativo para fazer o seu estacionamento rotativo. Dez agentes foram treinados para fiscalizar a permanência nas 1.200 vagas de estar disponíveis no centro da cidade, por onde circulam 80 mil veículos todos os dias. 350 são notificados em média diariamente. Por enquanto, o antigo sistema, com as folhas do talão do estar, continua valendo, assim como o prazo de 10 dias para regularização. Não vamos acabar com o cartão tradicional. A população pode ficar bem tranquila, porque teve muitas pessoas que estão perguntando para nós sobre isso. Ele vai ficar híbrido. O aplicativo vai dar comodidade para o usuário. O investimento em tecnologia é um passo a mais para melhorar a segurança em Campo Largo. Esse é o primeiro passo para a gente implantar em Campo Largo um centro integrado de segurança pública, que vai envolver polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, no mais moderno sistema de monitoramento de uma cidade. Já é bom dizer a todos aqueles que pretendem fazer alguma coisa errada e passar por Campo Largo, que nos próximos meses evitem de passar por aqui, porque aqui vai ser uma cidade com muita segurança. Está aí, interessantíssima essa iniciativa, porque mantém os dois sistemas, né? Ou seja, você ainda continua, a pessoa não tem celular, não quer ter o aplicativo, continua comprando o talão e colocando ali. A pessoa quer, por uma questão de praticidade, ter o aplicativo, então ele muda ali, baixa o aplicativo, compra os créditos pelo cartão de crédito, não precisa ficar correndo atrás do talão. Então, muito interessante essa iniciativa e vamos ver como vai funcionar aqui na capital paranaense também a partir de agora. Que siga o exemplo aí de Campo Largo, que deu uma eficiência na gestão muito grande com essa instalação e com a fiscalização sendo também muito mais inteligente. As obras de duplicação na Rodovia dos Minérios vão provocar alterações no trânsito. Além desta duplicação, com a duplicação, a capacidade da rodovia também vai ser ampliada. Na tela, a reportagem. O serviço faz parte das obras de duplicação e ampliação da capacidade da PR-092. Para o seu Odair, deu para contar nos dedos quando foi a vez que não pegou o condicionamento na Rodovia dos Minérios. É direto, muito acidente, muito congestionamento, o trânsito não anda, não flui, a sinalização é péssima, muito mato em redor da pista e isso tem dificultado bastante para a região. As máquinas já começaram a trabalhar e com a interdição parcial da ponte, o tráfego de veículos será desviado para a pista direita, sobre o rio Barigui. Nesta etapa, vai ser construída a estrutura completa de uma nova ponte ao lado da atual, além da pavimentação dos encontros com a rodovia. A ponte atual vai ser demolida. Ao todo serão investidos R$ 90 milhões para a construção de pistas, vias marginais, pontes, viadutos, além de passarela, calçadas e ciclovias, no trecho entre Curitiba até Almirante da Mandaré, com uma extensão de 4 quilômetros e 740 metros. O prazo de execução das obras aqui na Rodovia dos Minérios é de dois anos. Desde 2019 nós já estamos trabalhando, só que agora, em 2020, nós demos o encaminhamento com força total. A empresa estava preparando já um bom trecho para poder entrar e agora ela está com um maquinário pesado lá realizando a obra. Nós temos um cronograma para seguir, são 24 meses e tem muita obra, porque por mais que são quase 5 quilômetros, tem 5 pontes, 2 viadutos, então é uma obra grandiosa. O Reginaldo mora no bairro vizinho, o Abranches. Chega em algumas vezes ter que desviar o caminho para não ficar parado na rodovia. Geralmente é tarde, né? É mais movimentado, é pior ainda, né? É ônibus também bastante, né? Conhecida por constantes acidentes com morte, a ideia é levar a duplicação até Rio Branco do Sul. Nós iniciamos algumas tratativas com a iniciativa privada e também, neste caminho, nós temos ali um problema de gruta, que é bem prejudicial à construção. Então, é necessário um estudo também, até com a universidade, sobre esta engenharia. Não é uma obra tão fácil, mas já está decidido no governo, essa obra vai seguir até Rio Branco do Sul.